E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão, estamos de volta com mais um episódio de 7 Days to Die. Exatamente, 7 Days to Die com o Rizão é assim, não é aquela partida falatória, onde a gente fica falando, 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 não. Opa, que é isso aqui? Vai brincando. Ah, Romain Tense. Acho que eu já fiz Romain Tense. Vamos ver se tem mais algum... Algum... Ah, é, não, não tem mais nenhum. Eu vou falar, será que é um Forgezinho já assim? Bem, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar essa água já. Antes de qualquer coisa, e vamos... e vamos para a treta. Água tem. Bem. A gente tem que vir explorar essa casa aqui melhor. Então vamos reto aqui. Vamos ver se a gente acha mais algum bicho, mas sei lá. A gente precisa fazer munição, né? Então... Eu vou... Tem gasolina. Dá a volta aqui. Deixa eles estourando tudo aí, que não tem problema. Ah, não tem nada aqui. O chupal tá quebrando lá dentro aí. Opa, um drop. Eu não sei o que que é, porque eu nunca peguei um drop, mas eu vou correr lá. Será que é muito longe? O que será que... Eu não sei o que é. Puta que pariu. Opa. 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 Parou? Puta merda. Hum, tá caindo o drop. Tomara que no drop tenha... Hum, água. Ae. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o que que é que tem ali? Ah, antibióticos. Conseguimos. Agora vamos embora. Ae. Show, 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 show. Valeu todo o tempo que a gente gastou. Ah, aqui é onde a gente estava. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, isso é uma horda. Você viu o tamanho daquela horda? Vamos correr aqui para dentro da nossa base. Vamos correr aqui para dentro da nossa base. Ah, eu sempre esqueço a posição aqui. Ah, ótimo. Iron Helmet Schematic. Bem, vamos fazer o seguinte. Cadê a grelha? Storage. Aí, três. Um. 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 Ok. Bem, eu vou fazer o seguinte. Aqui... Aqui... Ah, cadê a hatch? Sete, sete, ótimo. Beleza, vamos colocar só um, dois, que é suficiente pra gente pegar a grelha aqui, grelha, porco, o ovo, vou pegar uma cadeira, será que a cadeira eu consigo filmar? Não. E essa cadeira aqui, essa mesa de colar aqui, também não, mas eu preciso descobrir pra que que eu, que que serve essa merda, vai, queimar aqui, cook. Ah, Ah, Metal Helmet, Shotgun, Uhum, Estourar aqui, É, Hoje o dia lá pra fora já era, né? Já. Estourar aqui. Beleza, mais um Stoniex pro saco e o próximo. É, Tá começando a ficar promissor o game. Antes tava muito ruim, né? Tava muito ruim. Uh, Acaba. Ah, Cadê, transforma scrap metal isso aqui ótimo é precisa de mais ovos guardar essa carne aqui guardar esses ovos aqui panela cozinhar essa água aqui botar um sofá desse depois cadê a água suja aqui acho que eu tinha pego umas latinhas de água stamina 6 olha 1 é mano esse bagulho é bom hein antibiótico aqui pois eu coloco mais coisas aí como sempre eu não cliquei no cookie né aí né sem clicar no cookie não vai né vamos botar um uns plankzinhos aqui aí deixa eu ver um um nice bus ah stamina ah one day cure ah legal agora eu tô imune a infecções por um período de tempo tá vamos fazer log bolt tá cadê os bolts sniper sniper ah bugado isso aqui né opa eu joguei fora tá não sei o que que eu boto aqui esses pen killers eu vou pegar essas vitaminas eu vou pegar e vou botar na caixinha de remédio aqui 4 horas o hatch ali água bora water e botar o software aqui e broken glass ah preciso disso aqui tudo que é relacionado à comida vai ficar assim comida que não é é como é que fala que não tá cozido né pain killers o aqui tudo que é ou Deixa eu ver esse lance do Helmet, Iron Helmet, preciso de fé, preciso antes de um buque de Forja. Hoje foi bom esse drop, hein? Antibiótico é um negócio que é difícil de achar. A cada três dias tem um drop, então... A cada três dias um drop... A cada três dias um drop... A cada três dias um drop... Então, a gente teve um drop hoje no dia três, então... No dia seis a gente vai ter outro drop... O que é que é que é que é que é que é um drop... Ou seja... Vou dar esse animal hide aqui... Vamos ver aqui... A panela... aqui ó ótimo Vou pegar essa pena pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, isso aqui pra cá, isso aqui pra cá. Pelo menos água não vai ser um problema pra gente, água, aqui, aqui, a porta. Beleza, banha, vamos pegar um sofá aqui, o que eu faço com isso aqui? Ah, beleza, cooker. Tá, panela, álcool, álcool. Ah, bolt. Ok. Beleza, a gente precisa de mais pedras. Ah, que sofá. Um, sete, rosta. Ah, vai ter que ser assim mesmo. Vou botar esse óleo aqui, esses nails aqui, essa porta aqui, essa pedra vem pra cá. Ah, cadê? Ah, a bandagem fica comigo. Bem, isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Merda. Merda. Esses vidros ficam aqui. Ah, água fudida aqui. Ah, água fudida aqui. Merda aqui, essa arma. Isso aqui. Isso aqui. Bota isso aqui. Arma aqui. Dez milímetros. Ahn. Água aqui. Dessa água. Dessa água. Dessa água. Dessa água. Dessa água. Dessa água. Aqui é o repositório de água. Quero ver a gente ter problemas de água. Olha, esse barulho é som de horda passando. É isso mesmo Oh, tá hunted Spike E aí E aí E aí E aí E aí Um detetido. Eu não tenho nada de gerar ... ... ... ... ... Tem só uma Orga Tem só uma Orga Essa noite, como sempre, agora com uma Orga na porta vai ser coisa linda Tem só uma Orga Depois eu vou ter que ir lá fora Ele tá batendo em algum lugar aqui Bem Fazendo um chazinho aí Nove horas da noite Depois eu vou arrancar isso aqui e meter fogo nele Nove e vinte e sete Não dá pra queimar Aí O chazinho é bom pra caramba Então Ah, vamos lá Seis Tocha Como é que faz? Tocha Banha Fibra Ok Ok Aqui A tocha A tocha aqui também Ótimo Beleza Ah A Axe Ah Eu não tenho esse Iron Ingot Nem esse aqui Mas vai ter que ser no Stone Axe mesmo Aqui Ah Ah Um 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 Aqui é essas águas, aqui que eu vou guardar isso aqui, jarros, ok. Isso aqui eu faço alguma coisa ou não? Isso aqui eu faço alguma coisa? Ah! Letter. Certo, vamos ver aqui. Tuerço. Leather, leggy, boots, groves, strips, hats. Leather strips, leather hats. Leather, gloves. Leather, gloves. Leather, gloves. Leather boots. 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 Ah melhor Oh yeah Leather boots Leather glove Leather chest armor não vai dar Leather leggy armor Sei lá pra que que é isso aqui Aqui é comida Bolt Seis horas da manhã Seis horas da manhã Bem Seis horas É isso aí galera A gente vai encerrar esse episódio por aqui E é isso aí Valeu Grande abraço E até mais